Separei aqui 3 MMORPG que tá pra ser lançado pra gente decidir qual a gente vai jogar. Só tem jogão, pode ficar nesse vídeo aí que vai ser o seu tempo mais bem gasto dentro da plataforma do YouTube, você pode ter certeza. E pra começar essa lista aqui eu vou falar do Ark World, rapaziada. Ele é aquele antigo Archeage, vocês estão ligados nesse joguinho aqui, é um MMORPG clássico, padrão, se não um dos melhores pelo feedback da comunidade. Quem jogou o jogo fala que o jogo é maravilhoso, dá pra você fazer uma poção de coisa ali dentro do jogo. Desde de boys, em raid e com navio pirata pra dentro do mar, aí fazer aquelas brigas de navio. Cara, tem de tudo dentro do jogo pra ser um dos MMORPG mais top que tem. Um único erro desse jogo foi que a equipe foi gananciosa ao ponto de tornar o jogo injogável de tão pay to win. E agora parece que eles vão tentar se redimir e vão trazer o Ark World aqui, mas com o modelo NFT dentro da blockchain ali pra gente conseguir jogar e ganhar. O site por enquanto aqui tá bem padrão, né rapaziada. Tem algumas informações aqui de inscrição, você fazer um pré-registro, um pré-download também. Pra quem não conhece o jogo, tem aqui um trailerzinho rápido, vou passar aqui numa forma dinâmica pra vocês conseguirem ver algumas informações. Uns personagens, não sei se esse é o gráfico de fato ou se é só um teaser. Se você jogou esse jogo, deixa aí se o gráfico é assim bonitão mesmo. Aqui tem alguns terrenos que você vai poder comprar, alguns bichos ali pra você enfrentar. Enfim, mano, isso aqui é MMORPG, mano. Aquele clássico, aquele pra quem gosta de competir, de chegar ali, o cara te matar no spot e você correr atrás dele o jogo inteiro, já que é um mapa de mundo aberto. Você achar ele aonde for. E se a gente for olhar aqui o anúncio oficial que tá aqui no site, se você for olhar aqui as notícias e clicar aqui nos anúncios, a gente consegue a informação de lançamento desse jogo aqui. E aqui tá, ó, data de lançamento oficial, 1º de setembro, ou seja, quinta-feira, às 15 horas do TC. Isso deve dar umas 6 horas da noite, não sei, né, rapaziada? Traduzindo isso aqui, pode colocar no Google aí pra tirar isso aí. 6, 7 horas da noite, acredito eu. Ou seja, dia 1º de setembro a gente já tem esse jogo aqui. E seguindo nessa lista aqui, rapaziada, Blech Global. Não tinha como deixar isso aqui de fora, não. Isso aqui surgiu do nada e já ganhou muitos corações. Antes de eu fazer o vídeo, tinha 17 mil inscrições só. Já subiu pra quase 50 mil inscrições, mano. Aqui tá o jogo, né, rapaziada? Um pouquinho do jogo. Aqui tem algum pré-registro também, onde você vai fazer e ganhar algumas coisas aqui dentro do jogo. Pra começar bem, né, começar com o pé direito. Se bater aqui o tanto de download que eles estão querendo, de inscrição, perdão. Eles vão dar mais prêmios ainda pra gente. Tem aquela parte de convidar, amigo, ó. Só eu convidei pra esse jogo 675 pessoas. Ou seja, muita gente sem interesse. Isso só as pessoas que vieram através do meu vídeo. Entrei em contato, falei pra ele. Pô, a nossa comunidade gostou muito do jogo. A gente quer esse jogo. Quando vocês vão trazer? Me receberam super bem. Tanto lá no grupo, eles recebem os brasileiros muito bem. Isso aí eu pude notar. E eles falaram pra mim no privado que não tem uma data certa, mas que não vai demorar. Me receberam, como eu falei, benzão. Trocamos uma ideia e a expectativa pro jogo tá lá em cima, rapaziada. Daqui tá o site do jogo, algumas imagens que a gente tem também um trailer desse jogo pra gente conferir, ó. Se você dá play aqui, tem todo o trailerzinho do jogo que vai carregar algum momento do dia. Pronto, carregou. Aqui o mapa naquela versão de cima, naquela visão de cima, né. Parece também um MMORPG muito top, mano. Naquele quesito de ter mundo aberto, mapa, muito bicho pra você enfrentar. Muita coisa pra você fazer dentro do jogo pra não ficar um jogo monótono, um jogo chato, né. Tem muita coisa. E olha isso, mano. A parte dos boys ali que a gente vai enfrentar em grupo, em clã, cara, é muito maneiro. Tem cada bicho gigante ali que parece que vai render muito conteúdo dentro do jogo pra quem gosta, pra quem curte esse estilo de MMORPG. Esse jogo, ele conta com algumas classes que vocês vão poder escolher, ó. Arqueiro, sacerdote, berserk, paladino e mago. E se você clicar aqui, ó, tem uma breve descrição, mais ou menos, como seria cada personagenzinho ali. Eu acho que eu vou de paladino, eu gosto muito de jogar de guerreirão, de tanque, mas confesso que o mago também tá chamando muita atenção, mano. Descendo mais aqui, a gente tem outras informações e fotos também, né, do projeto. E lá nas redes sociais dele, a gente tem mais alguns videozinhos que a gente pode ficar de olho aqui pra ver, ó, mais ou menos. A qualidade gráfica, ver um pouquinho de como é a história do jogo, como é que vai funcionar a parte da jogabilidade ali. Eu confesso que eu tô ansioso e hypado pra esse projeto aqui, porque parece que tá maravilhoso, mano. Aqui a gente tem um combate, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Queira atirou ali, bichinho, ó, veio pra cima dela, agora ele vai receber um apoio ali, ó. Toma, o paladino chegou com tudo já, ó. Tá, mano, parece que isso aqui vai ser maravilhoso de jogar e é muito competitivo também, já que tem todas as classes ali. Então a gente vai ter que montar build, estratégia, baseado na classe adversária que você quer enfrentar. Pra você ficar um pouco mais forte com uma classe, um pouco menos forte na outra. Então tem todo esse equilíbrio de um MMORPG. E agora pra quem é fã de Mi, rapaziada, Mi 4, Mira 4, como você preferir chamar aí, tem esse aqui, Mira M2. Esse também é um MMORPG, naquele modelo um pouco mais antigo. Você lembra do Tibia, do Mood, esses jogos antigos assim? Ele é mais ou menos nesse estilo. Também tem um pré-registro aqui, onde você pode ganhar algumas recompensas, ó. A septária que vai ser um dos tokens do jogo, né, que você vai forjar o token. Aqui também tá tendo uma recompensa em um SD de mil dólares aqui no caso. E inauguração, também dia primeiro. E agora? Você vai jogar qual? Vai jogar o Arc World? Vai jogar o Mira M aqui? Vamos ficar nessa dúvida. Eu tô na dúvida demais. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu queria jogar os dois, mas a gente sabe que não dá pra ter tempo pros dois, né? Já que MMORPG a gente tem que dedicar muito tempo. Aqui tem um trailerzinho pra você ter uma base, mais ou menos, de como é o gráfico, o estilo de jogo desse jogo aqui. É diferente daqueles outros que a gente viu com gráfico muito top, né? Mas isso aqui é uma saída pra quem não tem um celular tão potente, ou prefere esse estilo de jogo, assim, um pouco mais antigo, etc. Esse estilinho aqui é muito bacana também, rapaziada. Tem um outro vídeo também aqui, ó, pra gente ter uma noção melhor do jogo, ó. Aqui tem as skills do jogo e tudo mais. Aqui é habilidade, que é onde você consegue evoluir a habilidade e deixar ela um pouco mais forte. Também tem mais pra frente aqui algumas informações, como a sua barra de experiência na qual você vai upar. Aqui ele fala que falta tanto pra você upar, ó. 30, 18, aqui tá 30, 10. Falta pouquinho pro cara atingir um outro nível ali dentro. E não para por aí não, mano. E aqui também vai ter essas asas, que além de deixar o personagem muito bonito, mano. Imagina uma zona dessa daqui no seu guerreiro, mano. Nossa, vai lembrar demais o Mu e eu sou apaixonado em Mu, mano. Então aqui tem essas asas que vai dar também aquela aparência bonita, mas também vai te deixar mais forte dentro do jogo, beleza? Vai te dar status ali. E claro, né, aqui tá o personagem, onde a gente tem arma, armadura, um monte de coisa, mano. Muito maneira. Também o status do seu personagem, HP, MP, o ataque dele, a defesa. Tem tudo aqui, além do ataque aqui em cima. O poder total de combate do personagem aqui, ó. De 76.864. Então tem muita coisa, ó. Você pode ver aqui, tem tudo do seu personagem, skill, level, as asas, customizações. Lá em cima tem o level dele, ó. 366, eu devo ir lá pros 600, mano. Deve passar de 600 aqui. Também tem um esqueminha lá de VIP, etc. Enfim, mano. Tem muita coisa dentro desse MMORPG aqui também. E nele, basicamente, você vai farmar a Septária, que é isso aqui. E vai trocar pelo CQB, que é o token do jogo. Depois você troca ali no MX Credit, né? Dentro da rede da UMX. E depois você troca por dinheiro. É bem simples aqui, não tem muito mistério não, beleza? E agora, meu parceiro, qual que você vai jogar? Vai jogar o Blast Global? Vai jogar o Arc World? Vai jogar o Mi? Mano, eu tô pensando seriamente, mas eu quero ouvir aqui de vocês. Qual vocês queriam ver aqui no canal? Quer ver live disso? Deixa aqui, pô, Clem. Faz live. Traz uma live. Ou então traz mais vídeos disso, dando dica. Fazendo um tutorial de como pá, como começar, como iniciar. Deixa tudo aqui pra gente debater isso aí. E chegar num acordo bom pra todo mundo. Vídeozão aí top pra te informar, te deixar atualizadão de tudo que tá rolando por aí. Então fortalece no like pra dar uma moral e incentivar a trazer novos vídeos. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!